VEGIS TV, mais uma reportagem desta feita na cidade de Amarante ao encontro de um grande artista da música portuguesa, um homem que nasceu na cidade de Princesa de Tâmega, Amarante, Tony Ribeiro, aqui para uma grande entrevista. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e, portanto, é um orgulho muito grande dar uma entrevistazinha para vocês todos. Eu sei que atualmente estou a ter bastante sucesso lá, sobretudo na Suíça e na Europa e no mundo e queria, desde já, começar a agradecer o vosso apoio que me tem dado, que tem sido enorme e, para mim, isso é muito bom. Tony, conta-me-nos um bocadinho da sua vida no mundo da música. Como é que aconteceu tudo isso? O mundo da música, para mim, foi uma casualidade. Eu já canto há muitos anos, já gravei umas dezenas de discos e, portanto, foi uma casualidade com os amigos. Fomos, quando a gente é jovem, vai dançar, vai se divertir, não é? E, então, fui lá a um sítio, era um dancing, onde havia uma orquestra, mas o artista convidado teve um problema, não pôde vir. E, então, eu, na altura, também conhecia pouco. O meu reportório era muito, era pequeno. E, então, convidaram-me para ir cantar uma cantiga. Eu fui e o chefe da orquestra quis-me contratar logo para vir cantar outro dia e quis-me fazer um contrato logo. E eu disse, mas eu não tenho reportório, eu sou um pequeno amador, eu contava algumas canções de italiano e português e francês conhecia uma ou duas só. E, então, pronto, acontece que eu repetia, repetia as canções e aquilo foi, era sucesso, pronto, as pessoas agradou. E, então, ele, pronto, firme um contrato logo para eu. E, depois, foi daí que começou, numa brincadeira e depois tive logo propostas para gravar discos e depois participei num concurso de cantigas. Éramos 25 concorrentes onde ganhou o primeiro prémio e foi daí que começou a minha carreira e foi uma coisa a brincar e depois comecei a dizer muito solicitado para fazer espetáculos. Eu contava, depois comecei a cantar muito francês. Fiz a França de lés a lés, muitas vezes. Depois comecei a ir para a Alemanha, para a Suíça, para o Luxemburgo. Tive propostas para ir gravar a Hambur, à Alemanha, para a Rússia, para a Holanda, enfim. Em que ano é que editou o seu primeiro disco? O meu primeiro disco foi nos anos 70 e qualquer coisa. Não tenho bem a... mas foi nos 70, mais ou menos. Eu vou cantar há 30 e poucos anos já. Todas as letras têm a ver com a cidade de Amarante? Quais a maior parte delas? Digamos que eu gosto muito de Amarante, sou amarantino, de gema. E, então, eu já tinha feito o hino para o Amarante Federal Clube e, então, fiz... Veio uma ideia de fazer um trabalho, cantar Amarante. E fiz um trabalho de 12 temas, tudo sobre Amarante. Portanto, sobre o vinho verde, sobre o São Gonçalo, que é o nosso padroeiro de Amarante, e sobre a gastronomia de Amarante, sobre, pronto, a paisagem, que Amarante é uma das maravilhas de Portugal. É muito lindo. E, então, pronto, eu estou muito orgulhoso com isso, porque eu gosto muito de Amarante. É claro que eu não estou aqui sempre, infelizmente, porque eu também não posso, a minha vida não... Aliás, o Tony emigrou para a França... Para a França há muitos anos. E depois, agora, estou... Boa França, muitas vezes, mas estou a viver no solo de Portugal, no Algarve. Portanto, está no Algarve a viver e tem a sua casa e a sua residência. Sim, mas estou aqui no Amarante muitas vezes e, opa, corro um bocadinho por todo lado, não é? Em termos de discos, falou-me que já editou vários discos. Para quando um novo? Um novo vai sair agora, já está pronto. Já estou para concretizar com a editora. E vai sair agora um disco com dois temas novos. Desses dois temas, todos eles também falam, ou algum deles fala na cidade de Amarante? Este disco não fala em Amarante. Este trabalho. Porque, pronto, é um trabalho já virado para mais internacionalmente, mais, pronto, coisas mais, pronto. E em Amarante? Eu tenho muita coisa sobre Amarante, quando venho aqui e canto Amarante, um bocadinho por todo lado, quando vou cantar. E as pessoas até agradam bastante e pedem-me para eu cantar. Aliás, eu tenho o meu amigo João Soares, que é de Amarante, é um amarantino também. Fizemos uma brincadeira, eu fiz um tema que se chama Tamagarrio, que está a passar na vossa televisão e na rádio. E são milhares e milhares de pessoas, já vai com milhares e milhares de pessoas que aderam a esse tema. E estão-me sempre... É do mundo inteiro que eu tenho tudo. A gente está muito surpreendido com isso, porque não esperava. E isso fala mesmo de Amarante, que é o Tamagarrio. O videoclipo foi gravado pela Rio TV, do João Soares. Do João Soares, exatamente. Gravado aqui na cidade de Amarante, em quase todas as partes. Foi gravado no Rio Tamaga, que é o Tamagarrio, o tema chama-se Tamagarrio. E então o João, que é um amigo, temos de fazer um... Pronto, então vamos lá e fizemos uma coisa assim. Pronto. E é uma coisa que é todos os dias, milhares de pessoas a aderir, tem dias que são mais de 500 pessoas de visitas que têm. Eu fiquei muito... Estou muito surpreendido. Eu e toda a minha equipa, que trabalha comigo. O Tony divulga muito a cidade de Amarante e nesse videoclipo, até o momento teve algum apoio, por exemplo, da Câmara? Não, porque eu nunca fui à Câmara para pedir apoio, nunca fui... Pronto, são coisas que a gente faz com gosto, com amor à terra, porque eu sou o filho da terra, as minhas raízes são aqui, tenho aqui amigos e depois não há que nos esquecer que aqui em Amarante, em nossa região, é uma região de gastronomia muito boa, onde se come muito bem cá em Portugal, aqui na nossa região e depois não esquecemos o nosso vinho, que é o nosso vinho verde, não é? E então, por todo lado, onde eu vou pelo mundo, eu falo da minha terra e as pessoas comunicam comigo, perguntam-me de onde é, que é muito bonito, e aí eu digo, então eu explico, olha, pai, é em Amarante, estamos a 64 quilómetros do Porto, 65 quilómetros, estamos entre Trás-os-Montes, a Vila Real, Trás-os-Montes e Porto e as pessoas têm que ler e pronto, isso é muito bom também para cá para a terra, pronto, é muito bom, tento fazer o melhor possível, na minha pequena humildade que eu tenho, pronto, de levar a Amarante, porque gosto muito da minha terra. Em termos de televisão, também sei que têm ido a alguns programas. Sim, já tenho feito diversos na França, já fiz diversos para a televisão francesa, e aqui em Portugal já fiz, eu tive aí uma época que passei, fiz todos os programas. Aliás, já esteve aqui na cidade de Amarante também, num programa. Sim, sim, já estive aqui, até vi aí aqui, sim, fiz diversos, de vez em quando aparece, e também é preciso um bocadinho de sorte, não é? Exato, como em tudo na vida. Tony, em termos de espetáculos? Espetáculos, agora estamos a virar, agora estou a ter propostas para ir ao Brasil, e um bocadinho por todo lado, as pessoas começam a perguntar e tal, não é? E então agora estamos a montar a máquina justamente para começar a trabalhar aí em grande, e espero ir à Suíça muito brevemente, ver os amigos lá da Suíça. Aliás, você também é um dos artistas que, de vez em quando, dá um saltinho até às comunidades. Com certeza, com certeza, porque eu também sou imigrante, não é? E, em princípio, é muito difícil deixar a nossa terra para imigrar, porque fica sempre aquela nostalgia da terra, que a gente gosta de cá vir, de ver os amigos, e passar aqui um tempinho, e, por muito que se diga, que, pá, imigrante, mas o imigrante é preciso ter muita coragem, é preciso ter muito sofrimento, deixar a família, deixar a nossa raiz para ir para longe, a milhares de quilómetros daqui, e, não é? É muito difícil, é muito difícil para quem gosta da sua terra, e de onde nasceu. Mas, infelizmente, a vida é assim, e a gente tem que procurar dias melhores, não é? Tony, em termos de mensagem para a comunidade portuguesa, mas muito em particular, para todos os centros portugueses, que querem contactar para espetáculos, o que é que devem fazer? Tenho a minha boata e-mail, não é? Por internet, que é Tony, com Y, Tony.Ribeiro, arroba, otmail.fr, e também podem ir ao meu Facebook, Tony Ribeiro, no Face, e todos os dias tenho mensagens, e eu respondo, e a gente pode, não há melhor comunicação que essa. Para finalizar, uma mensagem virada também, para toda a comunidade que nos vai ver, principalmente na Suíça. Um abraço para toda a gente, felicidades, muita saúde, sobretudo, muita coragem, e nunca esqueçam a nossa terra, porque a nossa terra é um jardim, é uma das coisas mais bonitas do mundo, a gente às vezes nem sabe, eu às vezes estou no Algarve, e falo com muitos turistas, que eu conto muito lá no Algarve, há milhares de pessoas do mundo inteiro, e a gente conversa, e eu digo-lhe, eu acho que em Portugal, muita gente não sabe, o tesouro que a gente tem cá em Portugal, temos um país maravilhoso, temos tudo. Aliás, fala-se a imigração, por exemplo, para outros países, mas estão bem, há imigrantes a vir para o nosso país. Com certeza, e cada vez mais, eu vejo. Principalmente para a parte do Algarve, ingleses, mesmo da Suíça? Sim, e cá em Portugal, em Amarante, eu encontro aí muita gente, às vezes, que a gente conversa, e eles são ando à procura para se instalarem cá, e para se instalarem, para vir morar para cá, da Bélgica, da França, do Luxemburgo, da Suíça, muita gente agora, muito suíço, e não só ingleses, com certeza holandeses, russos até, pronto, porque nós temos um país maravilhoso, temos tudo para ser feliz, e o clima também? O clima ajuda bastante, é uma maravilha, eu acho que na Europa, que não há país igual como o nosso. Tony, o nosso muito obrigado, da Vegistv, para si também, muitas felicidades, muito sucesso, espero em breve vê-lo, por terras helvéticas, para um espetáculo, ou vários. Eu estou à espera, vamos ver, vou achar lá que sim, e queria mais uma vez, agradecer a todo o vosso apoio, e alguma coisa que seja, que eu possa ajudar da minha parte, estou ao dispor, porque eu acho que, uma mão lava a outra, e eu acho que é assim que a gente consegue ir mais longe. Para finalizar, também o nosso muito obrigado, aqui ao restaurante Amaranto, que nos cedeu as suas seleções, para esta entrevista. Sim, muito obrigado, um descomo muito bem também, boa paisagem, boa apresentação, e um abraço, um abraço muito especial, para o nosso João Soares, que é um amigo de longa data, é um amigo que está sempre disposto, a ajudar também, e merece, e um homem com muito poder. E aliás, uma pessoa também devia ser reconhecida, pelo trabalho que tem feito aqui, na cidade de Amarante, principalmente, pela Câmara Municipal, que, por vezes, não apoia, quem divulga, aqui a cidade. É, vocês sabem como é, há um ditado que diz, que há dias de pequeno, me disseram, que os santos da terra, que não fazem milagres, e que se calhar será isso assim, mas a gente vai fazendo umas coisas, há sempre quem dá valor, e há sempre quem, pronto, não é, um dia mais cedo, ou mais tarde, há sempre uma maneira de, há um ou outro, que se lembra da gente, e pronto, mas seja, seja assim, seja, tudo, tudo há de acontecer, se Deus quiser. O nosso muito obrigado, mais uma vez, felicidades, e até uma próxima. Até uma próxima, e boa viagem para si, que vai para a Suíça amanhã, eu sei, e portanto, um abraço, e obrigado pela sua atenção, e pelo acolho, está bem? Está, obrigadíssimo. E a toda a comunidade portuguesa na Suíça, e espalhada pelo mundo. O nosso muito obrigado, obrigado a eu. Não pensem que a entrevista do Torino Ribeiro acabou, agora aqui, porque já de seguida, aqui no Restaurante Amaranto, ao vivo, para todos aqueles que nos vão ver, para todos os imigrantes espalhados pelo mundo, Tony Ribeiro. Labrador de vinho verde, não tem estátua na praça, está dentro da nossa alma, sempre em estado de graça. Gerações de lavradores fizeram de a terra ninho, formando muitos doutores e famílias de carinho. O traje do labrador não é da loupa que ostenta, é a alma do seu lagar, que qualidade apresenta. Toda a vinha é poesia, poetas, os labradores, em sucalcos de alegria, descrevem as suas dores. Lagaradas, lagaradas, vinho e esmo, vinho e eito, Tens estas quadras cantadas, a quem trago no meu peito. Toda a vinha é poesia, Toda a vinha é poesia, Poetas, os labradores, Em sucalcos de alegria, Escrevem as suas dores. Lagaradas, lagaradas, Vinho e esmo, vinho e eito, Vinho e esmo, vinho e eito, Tens estas quadras cantadas, A quem trago no meu peito. Lagaradas, lagaradas, Vinho e esmo, vinho e eito, Tens estas quadras cantadas, Tens estas quadras cantadas, A quem trago no meu peito.